Vamos lá? Tá preparado? Você é o campo? Você é o campo? O olho eu consigo só te mirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O que você fez eu deixo de fazer Não dominei Deus escolheu você Sua realidade não está naquilo Que você fosse e que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o espelho Que você é a alma do Senhor Você é o seu amor Mas ainda não montou Já ouviu bastante Deus Ofereceu o seu valor Você é precioso Se você desistir o Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se eu por手 Eu consigo só te mirar Se olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O impercado não consegue responder Mas grito o que eu disse em você O que você fez eu deixo de fazer Não mandou em mim se escolheu você Sua realidade não está no fim O que você possui é que sabe fazer Isso é o instante de Deus com o poder Você é um espelho Que nunca envelhece o Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus a conhecer o seu valor Você é um espelho Mais rápido que o mundo pode ouvir Se você desistir não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo estiver dizendo que é Que nunca envelhece o seu valor 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 Amém. 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 Muito obrigado. É louco. Falou a pena. É louco. Somos obrigados. Nos abençoe.